Estamos de volta ao vivo para toda a região e essa sexta-feira é dia de festa, viu? SBT completa 35 anos. É uma emissora que tem torcida e desde o comecinho faz programação pensando sabe em quem? Em você aí de casa, em você e na sua família, viu? E aqui no nosso interior o que não falta é fã. Fã do jornalismo, dos programas de auditório, das novelas e é claro, né? Do maior comunicador do país, meu patrão, o Silvio Santos. Falar sobre o SBT é falar de alegria. A emissora que leva desde as principais notícias do mundo até o melhor do entretenimento é pioneira em fazer os telespectadores se divertirem. Desde a minha mãe, que eu assisto, né? Porque o pessoal tinha mania de ligar. Geralmente era no domingo, né? Começava 11 horas, parece, né? E a família toda se reunia, deitava lá no chão da sala com as namoradas, namoradas. Passava o domingo e tendo a ler, assistindo até as 8 da noite, parece que eu soube o samba. Tem uns bons programas nas partes da tarde, são as novelas que eu gosto. E tem o Ratinho que eu não perco, todo dia eu assisto também, né? O que você mais gosta de assistir na programação do SBT? Cúmplice de um resgate. Essa é a novela preferida? É. Por quê? É que tem... tem muita coisa legal. A emissora da família brasileira completa 35 anos hoje e fez muita gente se apaixonar pelos personagens que nunca envelhecem, como o Eterno Chaves e sua turma. E como o Chapolin Colorado, herói atrapalhado, que sempre fez o público dar boas risadas. O Diego acompanha séries desde pequeno e assistir o elenco virou uma mania, por isso ele tem até um acervo com episódios em casa. Estudei espanhol só para poder entender os episódios na língua original. E é um humor simples, um humor atemporal. Você pode assistir nos anos 70 ou você pode assistir em 2016, que você vai entender a maioria das piadas. O Chaves também agrada os pequenos. Mas, além disso, o SBT tem espaço garantido para as crianças, com desenhos e novelas infantis. A Lorena até desfila por aí com a foto da personagem favorita estampada na camiseta. E as novelas acabam conquistando a família toda. É uma TV que eu deixo os conteúdos abertos para eles assistirem. Desde Carrossel Animado, o dia todo assistindo o SBT. Então, para mim, sem problema nenhum. É muito bom o conteúdo do SBT. Então, de parabéns. Bem educativo, não tem violência, não tem briga. E eles adoram assistir. É o canal que eles mais gostam. Até briga em casa para assistir o Carrossel. E a família acaba assistindo. A família inteira fica assistindo, né? Acaba todo mundo gostando. A programação é preparada pensando em todas as idades. Muita gente passa a tarde toda assim, ligada na telinha do SBT. É nesse horário que passam as novelas mexicanas que já são tradicionais. A dona Neide não perde nenhuma, não é mesmo? Não. Assisto todas elas até terminar. Desde quando, a senhora Assisto? Ah, faz muito tempo. Faz muito tempo. Desde o começo da Maria do Bairro. A dona Neide tem 81 anos e não gosta só das novelas, não, viu? Ele cativa as pessoas demais, demais. Eu acho muito bacana o jeito dele. E tem como não gostar dele, né? Perseverança, com perseverança a gente consegue tudo. Se eu não morrer antes, um dia... Eu te pego. Claro, não tem como falar do SBT sem falar do idealizador de tudo isso. Silvio Santos não criou só um patrimônio, mas também despertou nas pessoas o desejo de serem parecidas com ele de alguma maneira. Nem que seja no carisma ou na espontaneidade. Você que está assistindo o SBT agora, hoje é aniversário do SBT, hoje é aniversário da família mais feliz do Brasil. E aí eu convido você para, em ritmo de festa, em ritmo de festa, você vai comemorar com a gente. Ninguém imagina um domingo sem Silvio Santos. Não existe isso na memória do brasileiro. Até, eu acredito que depois que ele, vamos supor, ele se for, porque ele se vai, infelizmente, né? Ninguém fica para essa mente. Mas depois que ele se for, ele tem programa que se ele começar a reprisar do zero, os meus netos vão assistir ele. Se ele influencia quem assiste, imagina então quem trabalha nas telinhas. Para o apresentador Flávio Zani, do programa Hoje Sábado, do SBT Interior, Silvio Santos sempre foi uma referência. O Silvio tem... a gente é tão íntimo que a gente chama de Silvio, né? Parece que é um parente. O Silvio Santos, eu acho que ele tem dois méritos incríveis. Ele é muito simples, o programa Silvio Santos é um programa simples, né? De você acertar uma pergunta, de você responder uma frase, é sempre assim o programa dele. E, além de tudo, o Silvio Santos conseguiu se reciclar com o tempo. Ele está há 60 anos trabalhando com televisão, então o cara está até hoje fazendo sucesso. Há quase 25 anos, o SBT Interior faz parte da história da emissora, que é vice-líder de audiência. Da emissora, que passa as 24 horas do dia, transmitindo o bom humor e informação para os telespectadores. Da emissora, que não é apenas uma grande empresa, mas uma verdadeira família. Por isso, o interior paulista, com seus cerca de 3 milhões de telespectadores, não poderia deixar de participar dessa comemoração. Desejo um feliz aniversário e que Deus abençoe que continue cada vez mais com os programas deles. Desejo muita saúde para os câmaras, para todos que trabalham lá, para o Celso Botioli, o Silvio Santos. Que ele continue com a gente e seja bem alegre. Eu desejo tudo de bom, pelos 35 anos, e que continue assim, que é muito bacana. E com certeza o SBT continuará levando sempre, por muitas e muitas décadas, a melhor programação da família para você aí de casa.